Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que a Assembleia Legislativa Cearense não fez a sessão ordinária de hoje por conta da morte do ex-deputado estadual Humberto Macario de Brito. Ele representou o Cariri com base, porque tinha base eleitoral no município do Crato. Foi um dos mais próximos do ex-governador Virgílio Tavra, assim como Manuel de Castro. Humberto Macario morreu no dia de ontem. Por sinal, ontem também morreu, mas no Rio Grande do Sul, Eliseu Padilha, uma das principais lideranças do hoje MDB. Ele, Eliseu, chegou a ser ministro de três governos da República. do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo de Dilma Rousseff e do governo de Michel Temer. Os desembargadores integrantes do Tribunal Regional Eleitoral Cearense, ontem, condenaram o ex-deputado estadual e suplente de deputado federal, delegado Cavalcante, a oito anos de ineligibilidade por afronta à democracia em discursos proferidos da campanha eleitoral do ano passado. Pela decisão do TRS-Ares, que ainda cabe recursos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-deputado só poderá despuntar um novo mandato das eleições de 2032. No pleito federal passado, ele tirou pouco mais de 20 mil votos, ficando na quinta suplência do PL, o partido de Bolsonaro. No caso do delegado Cavalcante, houve uma reviravolta, pois o relator do processo, o desembargador Raimundo Silva Santos, havia isentado o ex-deputado de condenação. Mas houve um pedido de vista e ontem foi concluído o julgamento com o anúncio da decisão pelo presidente do TRE, desembargador Inácio Alencar Cortes, após o voto do juiz discordante. Vamos ouvi-lo. Em 22 de setembro de 2020, no julgamento dos recursos ordinários mencionados, o Tribunal Superior Eleitoral mudou de entendimento, fixando a tese de que em eleições regidas pelo sistema proporcional, a cassação de mandato ou diploma em ação autônoma decorrente de ilícitos devem ser já anulação da votação recebida, tanto para o candidato quanto para o respectivo partido, ficando afastada a aplicação da solução de utilidade parcial prevista no artigo 175, parágrafos terceiro e quarto. E aqui eu cito a emenda do julgado do STF, em que ele vai explicar toda a mudança jurisprudencial e a razão pela qual é contraditório computar votos válidos para um candidato que praticou ilícito durante a campanha eleitoral. Desse modo, aplicando-se o atual entendimento do TSE, nas hipóteses em que a cassação tenha ocorrido em razão de ilícito capaz de comprometer o elemento volitivo na escolha popular, a punição levaria à anulação dos votos dados ao candidato e ao refazimento dos cálculos relativos aos conscientes eleitorais partidários. É justamente o caso dos autos, em que ficou demonstrado que o discurso teve impacto na vontade dos eleitores, alterando seus estados mentais, suas emoções, suas atitudes e comportamentos, além de ter sido proferido durante um evento partidário, em benefício das pautas do partido. Ante o exposto, julgo os procedentes dos pedidos desta ação, para reconhecer o abuso de poder político, o abuso de autoridade e o abuso da comunicação praticados pelo candidato Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, condenando a sanção de ineligibilidade para as eleições a ser realizadas nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificaram os abusos, além da cassação do registro ou diploma do candidato, nos termos do artigo 22, inciso 14, da lei complementar 64, barra 90. Determino ainda a retotalização dos votos, devendo os votos recebidos pelo candidato serem considerados nulos, não se admitindo em seu cúmputo para a legenda, nem para a formação do quociente eleitoral e partidário. É como voto, seu presidente. Eu vou proclamar o detalhe. O voto vencedor foi do doutor Jorge Bambistain Lima no seguinte sentido. Julga procedente os pedidos a fim de reconhecer o abuso de poder político, abuso de autoridade e abuso de comunicação praticado pelo candidato Francisco de Assis Nogueira, condenando a sanção de ineligibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificam os abusos. Além da cassação do registro ou diploma do candidato, determinando ainda a retotalização dos votos, devendo os votos recebidos pelo candidato serem considerados nulos, não se admitindo em seu cúmputo para a legenda, nem para a formação do quociente eleitoral partidário. Decisão por maioria, ficando o juiz Jorge Bambistain Lima para lavrar o acordo. Muito bem. O presidente Lula continua investindo contra a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, construída pelo deputado federal cearense André Fernandes, para apurar responsabilidades de envolvidos com o vandalismo registrado em Brasília no dia 8 de janeiro passado, incluindo omissões de pessoas do atual governo. Segundo o manchete de hoje, no site do jornal O Estado de São Paulo, Lula está dando cargos a parlamentares do União Brasil e do MDB para inviabilizar a instalação da CPMI. Stephanie. Olá Edson, olá internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que uma semana depois de manter o ministro das comunicações, o Juscelino Filho, o governo decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio em votações no Congresso e barrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. A lista beneficia o União Brasil, partido de Juscelino, que terá diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. União Brasil também ficará com as presidências da Calebrais e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, entre outros postos estratégicos. As empresas e repartições loteadas se envolveram em escândalos de corrupção ao longo de vários governos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sinal verde para as nomeações, pois ter sido alertado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, de que a demora em atender os aliados poderia fazer o início do seu terceiro mandato começar mal, com derrotas significativas no Congresso. O governador Elmano de Freitas renovou o contrato com quatro agências de publicidade, que trabalham já para o governo há quatro anos e neste primeiro ano do seu governo, ele é humano, pretende gastar até 75 milhões de reais com publicidade. Nos quatro anos do governo Camilo e Isolda Sela, o Estado gastou aproximadamente 250 milhões de reais, uma média pouco superior a 60 milhões de reais por ano, segundo dados do Portal da Transparência. A propósito, ontem, no Senado Federal, o senador Eduardo Girão falou sobre os gastos do governo do Estado do Ceará com publicidade. Nenhum dos dois outros senadores, Cid Gomes e Augusta Brito, ambos aliados de Elmano, contestaram a fala de Girão. Vem crescendo, sim, o domínio a cada dia das facções criminosas que chegam a exercer o controle sobre comunidades inteiras. E isso, tudo isso, sob um olhar omisso dos últimos governos do Estado do Ceará. Ao invés de aumentar a presença do Estado nessas comunidades, aumentar o investimento em segurança pública, especialmente em inteligência policial, durante os oito anos do último governo do Estado do Ceará, administrado pelo PT, foram gastos mais de um bi e cem milhões de reais, só com propaganda. Ora, 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 gente, se isso não tocar pela normose que está deixando o nosso país, assim, de joelhos, por as barbaridades que acontecem nessa pátria fantástica que é o Brasil, se isso não tocar, que num Estado como o do Ceará, no Nordeste brasileiro, um governo, durante oito anos, pega do dinheiro do contribuinte e aplica um bilhão, B de bola e I de índio, um bilhão e cem milhões com propaganda e publicidade. Isso não dá para entender, para dizer que está tudo sob controle. Isso é uma verdadeira indecência, isso sim. Números apresentados aí pelo senador Eduardo Girão, não vimos no portal da transparência. A de mais, os oito anos a que ele se refere, não foram oito anos do PT. Quatro anos foram do PDT de Cid Gomes e quatro realmente do PT. Embora, nos dois governos, o PT e o PDT fossem aliados. Mas o senador Eduardo Girão também falou sobre o processo que tramita no Tribunal Regional Eleitoral Cearense, sobre abuso de poder político e econômico, contra a eleição do governador Elmano de Freitas e a sua vice, Jade Romero, e contra a eleição do senador Camilo Santana e suas duas suplentes, Augusto Abrito e Janaína. Vamos ouvi-lo. Eu quero cumprimentar o procurador eleitoral Edmar Trigueiro, porque ele pediu a cassação e a inegibilidade por oito anos do governador do Ceará, da vice-governadora e do senador eleito nas últimas eleições, todos recentemente empoçados. Segundo manifestação do membro do Ministério Público, abre aspas, a provas robustas de condutas realizadas no âmbito do governo do Ceará, com manifesto desvio de finalidade, com gravidade suficiente para comprometer a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito. Fecha aspas. Olha que interessante, senhoras e senhores. Essa ação foi provocada por denúncias consistentes feitas pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que durante muito tempo foi aliado do PT. E conhecendo bem o modus operandi desse grupo político, conhecendo bem a estrutura interna do governo do Ceará, do qual ele era aliado, ele fez essa denúncia no ano passado. A honestidade de um processo eleitoral passa necessariamente pela garantia de isonomia das condições de disputa dos candidatos, sem abuso de poder político ou econômico. Isso tem o objetivo de garantir que prevaleça o saudável embate no campo das ideias e das propostas à população. Por tudo que assistimos na eleição de 2022, no meu amado, querido Estado do Ceará, Terra da Luz, os vencedores morais foram Capitão Wagner e Camila Cardoso. Esperamos que o TRE do Estado do Ceará julgue a ação na qual o MP eleitoral se manifestou com indispensável imparcialidade e isenção, trazendo luz aos cearenses e a certeza de que estarão participando de eleições cada vez mais limpas. Bom, esse parecer do procurador regional eleitoral de que trata ou que tratou o senador Eduardo Girão, nós já abordamos aqui no nosso programa recentemente. Também nós citamos o governador, sua vice, o senador Camilo e suas suplentes e também no processo está a ex-governadora Isolda Sela. O procurador da República pede que ela fique inelegível por oito anos neste processo. Bom, antes de chamar para o nosso segundo intervalo, nós vamos ter agora as manchetes. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o senador Eduardo Girão critica a segurança pública do Ceará. Fortaleza é a 31ª cidade mais violenta do mundo, diz o senador. De acordo com ele, os últimos governadores do Ceará foram omissos e o domínio das facções criminosas aqui na região cresceu bastante. O governo federal vai lançar o programa Voa Brasil de redução de preços nas passagens aéreas por todo o território brasileiro. O objetivo é democratizar o acesso a passagens de avião com custo estimado em R$ 200,00 por trecho voado e aí esses valores vão ser específicos para algumas classes como estudantes e aposentados. Estados devem desistir de ações para aderirem ao regime de recuperação fiscal. Em seu voto pela improcedência dos pedidos, o relator ministro Luiz Roberto Barroso disse que a previsão legal visa dar previsibilidade aos contratantes e distribuir de forma mais equitativa os ônus do ajuste entre as partes. E o vice-presidente Alckmin disse que o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos deverá considerar superávit e dívida. De acordo com o ministro, a nova regra deverá ser encaminhada em até dois meses ao Congresso Nacional. Segundo ele, uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está agendada nos próximos dias para debater essa questão. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é que Lula abre a porteira de cargos à União Brasil MDB para ganhar aliados e barrar a CPI, como o Edson já havia mencionado no nosso programa um pouco mais cedo. Com as atualizações do Globo, temos sobre margem da lei. Bolsonaro, a BIM, vigiou localização de pessoas por dados de celular usando um programa secreto. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, controlar passos de até 10 mil usuários a cada dois meses. E também temos sobre agios de 16 milhões de reais que Bento Albuquerque depõe hoje. O ex-ministro indicou que pode mudar a sua versão. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre conflitos de interesses na vaga do Supremo e o preferido de Ricardo Lewandowski, que são entraves a Zanin no Supremo Tribunal Federal. Também temos sobre o governo Bolsonaro, que de acordo com o jornal, a BIM sobre Bolsonaro usou o programa secreto para rastrear pessoas. E a Polícia Federal mira juiz e filho por venda de sentença para grupo investigado por tráfico internacional. Em Brasília, ontem, foi um dia muito movimentado com relação à questão de liberdade de expressão e democracia. Foi um evento que reuniu uma boa parte das lideranças dos três poderes da República, todas defendendo a democracia e uma vigilância maior sobre as redes sociais. Um dos que participaram do evento e que defendeu uma maior fiscalização na atuação das redes sociais foi o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Vamos ouvi-lo. Nós estamos ouvindo alguns anos, não só no Brasil, mas extremistas do mundo todo, em vários locais do mundo, estamos ouvindo um discurso falso de que a liberdade de expressão é liberdade de agressão, que a liberdade de expressão autoriza o discurso de ódio, autoriza o discurso de extermínio do adversário, autoriza a proclamar o fim da democracia. Basta a pessoa se autodefinir como jornalista nas redes sociais e fala as neira que quiser, sem nenhuma responsabilização, incentivando a criminalidade, incentivando os atentados à democracia. Isso não foi sem querer. Isso foi pensado. Isso foi um plano articulado pela extrema-direita radical no mundo todo, para desacreditar a mídia. A partir de desacreditar a mídia, só a partir disso é que você consegue, realmente, e foi o que se tentou principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, você vai atacar o segundo pilar da democracia, as eleições. Desde que eu não ganhe, as eleições são fraudadas. E pouco importa, isso é outro dado importante, pouco importa se o voto é um papel, se é por carta ou se é por urna eletrônica. O que importa para esses extremistas é atacar o instrumento da democracia, como a democracia se instrumentaliza. E ela se instrumentaliza via voto. Nos Estados Unidos, como que se atacou? O voto por carta. Então, se atacou isso. Eu sou extremista, aonde eu perco? Ah, eu acho que eu perco no voto por carta. Então, o voto por carta é fraudulento. Eu sou extremista, acho que vou perder a eleição. Aonde eu ataco? A urna eletrônica. Ah, mas nunca houve uma fraude em urna eletrônica. Não importa, vamos criar as fraudes. Vamos criar os videozinhos que a pessoa aperta um número. São bizarros os vídeos. Isso só foi possível a partir do momento que se conseguiu afetar o primeiro pilar da democracia, a liberdade de imprensa. A imprensa é vendida, a imprensa tradicional, o que vale é a nossa imprensa. O que vale é cada pessoa poder falar o que quer. A pessoa está ofendendo, atacando ódio. Não. É a liberdade. Aliás, esse discurso de ódio, alegando o direito de liberdade de expressão, foi o que fez com que o ex-deputado estadual e também ex-suplente de deputado federal, porque ele perdeu o diploma de suplente, foi o que fez o Tribunal Regional Eleitoral condenar o delegado Cavalcante e deixá-lo inelegível nos próximos oito anos. Quer dizer que ele não pode disputar eleições que virão aí em 2024, 2026 e 2030. Só poderá ser candidato em 2032, embora ele ainda tenha direito a recurso. Recurso tanto aqui do próprio Tribunal Regional Eleitoral como recurso do Tribunal Superior Eleitoral. E ontem, nesse evento sobre democracia e liberdade, que aconteceu no Rio de Janeiro, não em Brasília, como anteriormente nós dissemos, esteve presente o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arto Lira, e foi um dos manifestantes. Vamos ouvi-lo. ...de presidente da Câmara dos Deputados, a casa que representa o povo brasileiro no Legislativo Federal. Entendo que é um dever institucional, social e moral dos poderes da República, da sociedade civil e das demais instituições nacionais, tentar encontrar este equilíbrio tão necessário nos dias de hoje. É preciso encontrar o caminho do meio para administrar, para legislar sobre e para julgar questões envolvendo a liberdade de expressão, as redes sociais e a democracia. Exatamente as temáticas centrais deste encontro de hoje. É para tentarmos dar um passo em direção a esse equilíbrio que estamos reunidos aqui. A sociedade brasileira espera que os administradores, os representantes eleitos e os magistrados deste país consigam encontrar, o quanto antes, uma forma de equilibrar o fenômeno das redes sociais, da democracia e da liberdade de expressão, para que possamos avançar com tranquilidade no caminho da estabilidade política e do progresso social e econômico que dela decorre. Muito bem. O governador Helmano de Freitas nomeou ontem mais um secretário para o seu governo. Ele nomeou Jorge da Silva Gomes para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de secretário executivo dos povos indígenas. Ainda a propósito do governador Helmano de Freitas, ontem nós registramos no nosso blog pagamento feito pela Casa Civil do aluguel de dois aviões, dois aviões que servem ao gabinete do governador. São dois aviões para as viagens privativas do governador. Um deles tem condições de fazer, inclusive, voos diretos para qualquer parte do mundo. Aliás, a governadora Isolda Sela, ou a ex-governadora, antes de encerrar o seu mandato, fez duas longas viagens, aproveitando esse jatil que fica à disposição do governo do Estado. Ela foi ao Egito e foi à Inglaterra, com familiares e assessores. Pois bem, no portal da transparência, visto ontem, tem lá os últimos pagamentos. Aliás, recentemente, nós havíamos dito aqui que o governo não tinha pago ainda os empenhos de dezembro desses dois aviões. Mas ontem ele pagou a conta referente ao primeiro mês do seu governo, do início de janeiro ao início de fevereiro. Ele pagou próximo de dois bilhões de reais pelo aluguel dos dois aviões, o que significa dizer que se nós formos dividir por dia úteis, o governador está gastando uma média de 100 mil reais por dia de viagem de avião particular. Parece um exagero, mas é fácil de se conferir esses números no portal da transparência. Uma das empresas que aluga o avião é a Executive Tax Aéreo. Ela é do Paraná. O avião dela tem condições de fazer os voos internacionais. E a outra empresa é a empresa Terral. Esta só faz voos mais curtos. É o King Air. Este avião da Terral. Consequentemente, o volume de recursos pagos a ela é bem menor do que ao pago a Executive Tax Aéreo do Paraná. É bom que alguém fiscalize esses gastos com o avião, porque é muita viagem para um período muito curto de 30 dias. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Prometendo estar de volta amanhã a partir das 11h45 com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá.